Bom dia pessoal, a vida da gente é uma roda, né? Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo Pegando o gancho dele aí Ele falou que a vontade de Deus, ela prevalece sobre as nossas vidas, né? Jonas queria ir para um lado, Deus mandou ele para o outro Mas prevaleceu a vontade de Deus, ele sempre vai prevalecer Nós nunca vamos entender os designios de Deus, né? Ele é soberano sobre todo o universo Vem a verdade que a obra de Deus, ela é feita de várias maneiras, né? Não é só a igreja que prega a palavra, mas amar ao próximo Mas que mesmo é o mandamento do Senhor Jesus E graças a Deus, existe, né? A E.B. faz essa obra, ela se inclui de Jesus, né? Então, esse é um instrumento que Deus usa para ajudar o próximo, né? E eu agradeço a Deus por essa casa existir Essa casa me deu suporte Aqui eu estudei Aqui eu me levantei Hoje eu estou bem lá em cima, graças a Deus por isso Não devo nada para ninguém E essa casa continue Por muitos e muitos anos Ajudando as pessoas, tirando elas da situação de rua Da vulnerabilidade, né? E nós temos que agradecer muito a Deus por esse instrumento aqui Chamado Porto Seguro Porque a situação de rua tem várias coisas que levam a pessoa para a rua Problema econômico, problema familiar, problema pessoal Não é verdade? E outros que eu não vou citar não Mas para todos tem solução E a solução de todos os nossos problemas é Aquele que desceu do céu e para o céu subiu Que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Ele é o caminho, a verdade e a vida Se você se agarrar a ele Com certeza todos os seus problemas ele resolve Porque é assim ele falou E porque ele é a verdade, né? Ele sendo filho de Deus Como ser humano ele é a verdade E ele é Deus também Junto com o Pai, com o Espírito Santo Então O conselho que eu estou para todos é Não percam a esperança E se agarra a palavra de Deus Que ela é a bússola, né? Ela é o caminho Ela te leva para um porto E ela me trouxe aqui para o Porto Seguro E eu agradeço a Deus Por todos Por todos os benefícios Que essa instituição De A e B Concedeu não só a mim Mas para muitos que aqui passaram Eu conheci muitas pessoas que passaram aqui E hoje estou bem, né? E que esse trabalho continue evoluindo sempre E se aprimorando sempre Para o benefício de todos Muito obrigado 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 Obrigado